E agora o Programa Fama está mais uma vez aqui na Casa Rara Acabamentos Finos em Ribeirão Preto. Nós estamos na loja da Avenida Itatiaia 1230, mas você também encontra a Casa Rara em Sertãozinho, na Antônio Pascoal 2296. Converso com o Arthur Pereira, diretor da Casa Rara. Arthur, você esteve na Itália conhecendo um dos seus parceiros fornecedores, que é a Florem, que é a maior fabricante, um dos líderes mundiais na fabricação de porcelanatos, com sete fábricas espalhadas pelo mundo. E é uma grande parceria com os italianos que vocês firmaram, você foi até lá, conheceu uma das fábricas e hoje os italianos até vieram aqui conhecer a Casa Rara e firmar ainda mais, fortalecer ainda mais essa grande parceria. Isso aí, Fabinho. A parceria já vem de longa data, a gente trabalha com ele desde a abertura, com a Florem, desde a abertura da loja. E os negócios foram acontecendo de uma certa forma, que em 2015 eu estive na fábrica e começou-se uma conversa um pouco mais afunda. E ano passado voltei a visitá-los lá e os negócios andaram, caminharam bastante. Então agora a gente importa direto a Florem, que em termos de qualidade e design, ela é a primeira mundialmente falando, líder de mercado mundialmente falando. Ela que lança todas as tendências, é um produto fantástico, acho que compensa uma visita à loja para vir conferir os produtos. E agora a gente está aí trazendo direto esse produto da Itália. Acabou de chegar, semana passada, a primeira carga, foram 5 mil metros de produto. Container. Cinco containers, são cinco containers. E que, assim, com um preço extremamente agressivo, um preço extremamente competitivo para o mercado. É bom, então, tem que aproveitar porque a Casa Rara, portando direto a Florem, como nós falamos, é a líder mundial na fabricação porcelanatos de alto padrão. Nós temos um exemplo aqui, que é o Calacata, que é fantástico, aliás, foi usado em uma obra já apresentada aqui no programa Fórmula com a designer de interiores, Silvia Ciência. Isso, esse é um produto fantástico, ele é líder de mercado, é o que chamam Calacata Smoothie, e que, assim, você não consegue perceber a diferença dele para a pedra original, para a pedra verdadeira. Então, é um produto que realmente tem uma tecnologia muito grande empenhada na produção dele. Eu pesquisei bastante Florem na internet, e isso, realmente, os maiores comentários são sobre isso, sobre a perfeição. Realmente, é difícil, quase impossível distinguir, realmente, olhando a pedra natural do porcelanato. Sim, e eles são muito bons em produzir também, são líderes de mercado, é a maior fábrica de porcelanatos de grandes formatos, de formatos gigantes. Então, você tem hoje uma possibilidade de ter uma bancada de 3,20 metros de comprimento, sem nenhuma emenda, né? Arthur, então vamos convidar Ribeirão Preto e toda a região para virem conhecer todos os produtos da Florem, com exclusividade, na Casa Rara, tanto na loja de Ribeirão Preto, como na loja de Sertãozinho. Sim, Fabinho, temos nas duas lojas amostras dos produtos, os produtos assentados em ambientes, para a pessoa ver a fidelidade do produto, né? A tecnologia, a beleza do produto. E eu convido todos para virem conhecer, não só o produto, mas a loja como um todo, né? É isso aí. A Ida agora fala um pouquinho mais sobre isso, tudo que o pessoal de casa encontra aqui, na Casa Rara Acabamentos Finos, e até a próxima. Até a próxima, Fabinho, obrigado. E agora eu converso com o Ida Sete, que é gerente da Casa Rara Acabamentos Finos, aqui de Ribeirão Preto, na Avenida Itatiaia. Ida, o Arthur apresentou para a gente essa grande parceria da Florem, né? Da Florem, os porcelanatos mais conhecidos do mundo, em alto padrão. Tanto é que na própria loja, na Casa Rara, nós temos dois grandes exemplos de aplicação dos produtos Florem. Um, essa piscina, aliás, maravilhosa, que todo mundo elogia bastante aqui na Casa Rara. E outro é a fachada da loja, também muito elogiada, com produtos Florem. Exatamente, Fabinho. Nós temos vários ambientes, porque o ambiente montado, com o piso, no lugar certo, o produto sendo bem utilizado, que o cliente vai ter a sensação do que ele vai ter na casa dele, né? E a gente trouxe, assim, uma piscina em porcelanato, trazendo o travertino, que lembra aí as piscinas, né? O travertino mesmo. Tanto que é que a gente falou dessa perfeição, que não parece um porcelanato, parece o mármore travertino. Exatamente. A gente está falando de Florem, né? Onde a tecnologia é realmente para isso, para trazer aquilo que nos remete à pedra, né? E o outro, e por outro lado, nós trouxemos a fachada, que na verdade é um grande expositor, onde do mesmo produto eu tenho diversas texturas do mesmo produto e em diversos formatos, né? Então, a minha fachada é uma grande vitrine, já, né? Pelo mesmo produto. Então, quem está construindo, reformando, tem que vir aqui na Casa Rara conhecer os produtos da Florem, e ainda mais com essa grande parceria, a Casa Rara importando diretamente todos esses produtos da Itália aqui para Ribeirão Preto. Exatamente. A gente tem fresquinho lá no nosso centro de distribuição, 5 mil metros de produto italiano, com preços extremamente competitivos, e a gente está, assim, doido para mostrar para todo mundo isso, estamos preparando a loja para isso também e aguardando a visita de todos para conferir. Agora, todos esses produtos maravilhosos da Florem, o pessoal encontra muito mais na Casa Rara de Ribeirão, em Sertãozinho. Sim, claro. Nós falamos de cerâmica, mas nós temos metais, nós temos louças, a parte de espaço e toda a estrutura para você montar a sua casa inteira aqui. Revestir sua casa inteira aqui. Exatamente. Revestir aqui. Revestimentos e acabamentos é com Casa Rara, acabamentos finos, Ribeirão Preto, Avenida Itatiaia 1230, e também em Sertãozinho, Antônio Pascoal 2296. Essa é a Casa Rara, acabamentos finos e até a próxima. Até a próxima, Fabinho. Sempre um prazer. Até mais.